Agora o nosso representante do D-Voice Brasil, Arlindo Moita. É um exemplo, né, gente, para o pessoal, para todos nós, crianças, jovens e adultos. Orgulho de Pernambuco, no D-Voice Brasil, Arlindo Moita. E não esqueçam, gente, todo sábado tem mais, mas não esperem até sábado para dançar. Amanhã também tem orquestra brilhante e casal vivo, e de 17 às 22 horas. Aqui a associação é assim, sábado e domingo, sábado e domingo, sábado e sábado. Olha, eu quero pedir mais uma vez a vocês que divulguem esse nosso encontro do sábado, de 3 às 8 da noite, aqui. A corró pura, autêntica. Falando nesse momento em Ivan Ferraz. Eu quero vocês, todo sábado, que tragam mais amigos, vizinhos e vizinhos. Arlindo! Sim, nós! Aê, aê, quero continuar com os pais, gente. Eu, Neste Ivan Ferraz. Ouro, sim. Aê, copado. Pra mim, eu vou, eu tô vendo você na telinha da rua, né? Tá tudo bem, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Orgulho, com todos nós, mas não, porque eu já vi, eu já vi, eu já vi. Tem que representar o povo, vai me representar, não é, Ivan? Pois. É, e graças a Deus, aí, volta. O meu casal tá aqui, dona produtora. É, amanhã. Tudo bom, Ivan? Oi, eu vou cantar a música, meu amigo, com acompanhamento do meu amigo Cicinho. É, a música que foi, a música que, graças a Deus, vai ser a minha história. Proibido do chão. Eu tenho que começar o show com ela. Alô? Eita coisa! Ô, Jurema, que carro? Olha lá. Jurema! Alô, Luiz Pereira! Eu vou começar sempre essa música, todo meu show e terminar com ela, porque eu tô consagrado e aí não posso usar mais chapéu. Alô, isso é o seu perfil, agora é sem chapéu. Eu vou usar isso aí. Nosso representante, supermercado, perna-pulta, do Rádio Globo, de voz de Fultor Rádio Volta. Alô, Luiz Pereira! Alô, Luiz Pereira! Alô, Luiz Pereira! Atenção, a errada, a estima é a lindice Aparo de vocês no coxilá, coxilá, coxilá Aparo de vocês no coxilá, coxilá Aparo de as ordens, a gente viu só a lindade O seu tom é o paté, mas não pode enxergar Aparo de vocês no coxilá, coxilá Aparo de vocês no coxilá, coxilá Alcânto! 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 Obrigado.